Política em Debate, agora. Você fica bem informado. Kleber Teixeira analisa os principais fatos da política nacional, estadual e do nosso município. Política em Debate. Posso fazer o contraponto, esse é o ponto de vista, não é não? A vontade, o programa é pra isso mesmo, pra gente debater. Claro, senhor. Bom, é, vamos sempre respeitando a questão da lei eleitoral, porque a gente tá fazendo aqui a análise, né? Ninguém tá dizendo que você tem que votar no candidato XYZ. Não, longe disso, a gente tá discutindo em tese uma situação hipotética. Ah, Alisson, se essa eleição desse ano agora, de 2018, ela fosse uma eleição como aquela de 1979, que foi a eleição que nós tivemos, é, apenas eleição pra presidente, presidente. O Brasil tinha se redemocratizado com a Constituição em 88, o presidente era o Sarney, e a primeira eleição pra presidente em 89, em que as pessoas só foram às urnas votar para presidente. Então, a televisão teve um peso muito importante naquela ocasião, o Collor de Mello, que foi o vencedor, teve o apoio de setores da mídia brasileira e também soube muito bem usar o marketing, o PT estava muito atrelado naquela ocasião, a esquerda, né, o socialismo, que estava vivenciando o momento de bancarrota, com a queda do muro de Berlim, enfim. E o PT ainda era muito identificado, os setores do PT, como o partido da baderna. E o Collor acabou sendo eleito, né, e aí o resto da história, todo brasileiro sabe, né, quem tem mais de 30 anos sabe muito bem o que aconteceu e quem frequentou os bancos das escolas. Primeiro presidente empichado, sofreu um empichado da história do Brasil. Agora, se essa eleição de 2018, RR e amigos da FM Cidade do Ipor, se fosse uma eleição só para presidente, eu arriscaria que o Jair Bolsonaro teria grandes possibilidades, ou até outro, né, candidato que não tem estrutura de campanha ir para o segundo turno. Por que que eu falo, Rarisson Ramon, estrutura de campanha? Porque a gente sabe que existe, nesse ano, uma eleição bem diferente daquela de 2019, como eu falei agora há pouco, em que você vai votar para governador, que você acompanha bem o raciocínio. Eleição para senador, né, duas vagas do Senado, que são as eleições majoritárias, e eu tenho também as eleições proporcionais para deputado federal e deputado estadual. Portanto, então, tem as máquinas públicas estaduais, o poder econômico, as máquinas municipais, os santinhos, né, que os chefes políticos, os cabos eleitorais entregam. Então, tem uma verticalização, Rarisson, de cima para baixo. Então, dentro desse meu ângulo que eu estou analisando, você pode dizer, ah, então, o NBB, que é o partido do presidente da República, é o partido que tem mais chances de ir para um segundo turno. Só que a questão é que o candidato, né, que é o Henrique Mireles, ele vem acuado pelo desgaste do governo Tener, né, com denúncia de corrupção, mitigação da Lava Jato, o Ministério Público fungando no cangote do governo federal, do presidente, o presidente dos mais impopulares da história do Brasil. Então, isso pesa nessa questão da estrutura do NBB. Agora, eu vejo, por outro lado, dois, duas correntes com muita força. Embora elas cheguem cabaleando, né, baleado, sangrando, com um percentual de votos não significativo, mas eu acredito, né, analisando hoje nesse dia 11 de agosto, que nós teremos indo para o segundo turno, o PT, alguém do PT, ou que seja o Lula, ou que seja o Haddad, a gente sabe que eles vão brigar na justiça eleitoral, usando as brechas possíveis, para tentar colocar pelo menos a fotografia do Lula na urna, se não tentar, né, colocar o nome dele até então. A gente não pode esquecer que o PT passou os oito anos do Lula no poder, com mais quatro anos de Dilma, depois mais um, quase dois anos deram no segundo mandato, e existe muito nicho, né, ou seja, muita estrutura por parte do PT do Brasil todo, governadores, senadores, prefeitos de cidades de médio porte, pequeno porte, e que isso vai contar muito no pedido do voto para o candidato do PT, então, tem essa verticalização que o PT tem, essa musculatura que ninguém pode negar, e tem o peso que esse partido tem na região Nordeste, especialmente. Agora, do outro lado, eu vejo o PSDB, analisando aqui em tese, o Geraldo Alckmin, que é outro candidato que também tem dificuldades devido a investigações em relação ao seu nome, mas ele é do PSDB, e o PSDB fez um movimento político, que foi o apoio do Centrão, que corresponde a basicamente um terço do Congresso Nacional, são deputados que não são do alto clero, são do baixo clero, mas que são, elegeram o Eduardo Cunha lá atrás, presidente da Câmara, que foram peças fundamentais para aprovar o impeachment da Dilma, e também para não votar, né, para segurar o impeachment do presidente Temer nas duas acusações que ele teve no ano passado, então, dá para se perceber claramente, meu caro Harrison Ramon, que o PSDB, com esse apoio do Centrão, também vai ganhar muita musculatura, então, eu, Cléber Teixeira, acredito que esses dois grupos políticos, eles têm grandes possibilidades de ir para o segundo turno, visto pelo ângulo que eu estou analisando, da verticalização, da estrutura, e também a questão do futebol, usando o futebol, o futebol aqui para explicar o peso da camisa, né, porque ele retém a questão partidária do país, Harrison, a gente não pode esquecer que, eh, os dois partidos mais bem votados da nova república, desde noventa e quatro pra cá, descartando a eleição do colo em treze nove, sempre foram o PT e o PSDB, e nós tivemos essas duas siglas, protagonizando o segundo turno de eleições, tanto no ano de dois mil e dois, tanto no ano de dois mil e seis, como no ano de dois mil e dez e na eleição passada, em que até uma certa altura do campeonato, era o senhor Aécio Neves que vencia as eleições. Então, é uma perspectiva minha, né, um traço que eu faço, observando por esse ângulo, mas logicamente respeitando o seu ponto de vista, meu caro, são Ramonha, e os amigos ouvintes da FM Cidade, do Política em Debate.